Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Hoje eu trago oportunidades para você que está no mundo de CryptoWaves e Games NFT. O objetivo do canal é trazer o máximo de informações para vocês de uma forma ágil, rápida e eficiente. Não desconsidere o risco. Para começar aqui, o que eu vou mostrar para vocês? Uma plataforma que está dentro da Aptos e da Sui. Sui está prestes a ser lançada. É uma plataforma de NFT, onde o token está com apenas 1.6 milhões de market cap. Já trouxe ele no canal. Todos os detalhes dele eu vou deixar nesse card aqui em cima. Nesse card aqui eu quero focar na funcionalidade que abriu. Um stake pagando praticamente 500% ao ano, com possibilidade de stake de uma semana, um mês, três meses, seis meses, um ano, pagando alto rendimento. Vamos abrir comigo aqui. Já peço a você, se não for inscrito, considere se inscrever. Afinal de contas, o canal é para você. Nome do token? BlueMove, galera. Estamos aqui no CoinMarketCap. No momento da gravação desse vídeo, ele experimenta uma alta de 18%. O que eu chamo a atenção para vocês? Supply com dois pontos de atenção, sendo um positivo e um negativo. Supply, ponto positivo, 5.5 milhões de token que está sendo liberado à medida que os stakes vão rolando. E já tem stake de NFT pagando 720% e stake do token pagando 500%. Ou seja, falta ainda 98% do supply que vai ser liberado, então a pressão de venda vai ser diluída conforme o preço vai subindo. Porém, pessoal, 17% do MarketCap, quando eu trouxe o vídeo para o canal, ele estava com 1.1 milhão. Já estamos beneficiando aí de 50% de alta, trouxe no canal dos membros e isso é bem positivo. MarketCap diluído também em um volume de 10%, ainda assim baixo de 372 mil, incluindo aqui movimentações da plataforma. Aqui, olha que interessante, estamos em março, porém, por que essa movimentação eu acredito que esse MarketCap tende a subir? Possibilidade, pode ser que seja scam, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, assiste aí que eu fiz uma análise também de segurança desse projeto. A partir do dia 9 de abril, hoje nós não temos 100% das taxas direcionadas para a plataforma para quem faz stake. Porém, a partir do dia 9 de abril, 100% de todas as negociações serão distribuídas aos destentores de move que detêm em stake. As taxas coletadas serão usadas para comprar mais move, ou seja, podemos experimentar um aumento no preço. Atualmente, representa 2 milhões do volume de negociação em 4 meses e esse volume que nós vimos já subiu. Você vai bloquear seu iMove. Tempos de bloqueio, calma que eu vou mostrar para vocês, calma, tenham paciência. Vamos analisar aqui. Plataforma, aqui você pode fazer o lançamento dos seus NFTs e também comprar NFTs e colocar em stake. Aqui nós temos um outpad onde temos alguns lançamentos que quem tem tokens travados lá pode estar comprando. O volume aqui está interessante, por quê? Você compra o seu NFT e daqui a 22 horas teremos esse lançamento. Se você tem tokens em stake, você faz parte desse lançamento aqui e pode comprar, vender e colocar em stake. Mas, Amorim, vale a pena colocar em stake? Mostra a vocês, calma. Staking NFT. Temos atualmente 12 coleções, 3.707 NFT e um volume de 100.077 bloques movimentados. Uma API de 306%. Porém, temos alguns NFTs que destituam do APR. Por exemplo, a Alpac Nu vai ficar durante 20 dias. Você pode comprar NFT e colocar stake e gozar de um APR de 585%, que é bastante coisa, tá bom, pessoal? Lembrando que antes dos 20 dias você tem que estar tirando o seu stake, senão você não consegue tirar depois. 21% do supply é em stake, aqui temos 630 itens, tá bom? 70% dos stakes está em stake aqui. Então, aqui que nós notamos. Quanto gera essas movimentações aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós vamos para o rank. Por que o rank? Porque aqui mostra algumas movimentações de quantos aptos vem sendo movimentado e qual coleção está movimentando mais. Essa aptos gods entrou agora em movimentação, 766 holders, 183 APTs bloqueados. Por isso que você está assistindo uma movimentação fixa do APT. Ou seja, ele vem ganhando valor bastante. Nós trouxemos no canal essa blockchain quando ela estava custando 3 dólares. Hoje ela está 12 dólares. Ou seja, aqui nós temos possibilidade de investimento porque as movimentações daqui vão refletir no stake do projeto. Vamos falar de stake, pessoal. Para vocês entenderem, eu estou com esse bloqueio de stake nessa conta aqui. E na minha outra conta eu também tenho moves bloqueados. Porque eu acredito que esse projeto, no longo prazo, no caso, a aptos e a SUI vêm se dando bem. Lembrando que a aptos teve uma adoção bem alta, ganhou bastante valor. E a SUI vai ser lançada. Com o lançamento da SUI nós teremos duas blockchains e um único marketplace. Por quê? Ao mudar aqui, você troca a sua carteira e vai para a SUI. Calma que eu vou te mostrar qual carteira você pode estar utilizando. O que nós temos aqui? Você pode travar por um ano 452%. Ou seja, você vai poder tirar o bloqueio só em março de 2024, podendo esse token ganhar bastante valor. As taxas geradas são bem interessantes. Isso aqui é o que eu já ganhei. Isso aqui são de transações, tá bom? Isso aqui é um valor estipulado. Então, aparentemente, hoje eu vou receber mais 0.0858 move de taxas geradas de NFT pelo valor que eu tenho muito baixo, tá bom? Tem aí 70 dólares, mais ou menos. Então, quanto que eu vou poder tirar? Para testar para vocês, antes de vocês entrarem e fazerem qualquer coisa, 7 dias, saco 200 move. Depois de 29 dias, eu saco mais 49. Por que eu tenho essas variações em dias diferentes? O locking aqui da plataforma move te dá a possibilidade de fazer stakes em tempos diferentes. Como assim? Eu posso travar meus tokens por um ano, receber esse APR. Só que olha que interessante. Eu posso travar por seis meses e eu recebo metade do APR, do APY, na verdade. E o Prensert. Por quê? Porque eu só vou deixar seis meses, só que eu continuo recebendo a mesma proporção de seis meses. Então, o que é o pensamento? A curto prazo, não tem por que você travar por um ano, porque as taxas da plataforma é muito baixa. Como assim, Maurício? É muito baixa mesmo. Você paga mínimo centavo, 0.0006 APT, que dá coisa de menos de um centavo. Quando a gente reduz para três meses, cai a metade. 226 dividido por dois, vai dar 73%, 113%. Aí agora aqui entramos em um mês. Um mês é dividido por três, ou seja, 37% no mês de APY, se você deixar seus stakes travados. É muita coisa. Por isso que eu deixei meus move, porque como é longo prazo, pessoal, eu acreditei nesse projeto e vou deixar travado. O que temos interessante também? Quando olhamos aqui uma semana, é o tempo mais curto que nós temos hoje. Antes não tinha essa possibilidade. Aqui você vai pagar, receber 9,42% na semana. Mais de 1% ao dia por deixar os seus move travados. Então eu travei 200 ao final da semana. Se você me seguir aqui no canal, lá para sábado, domingo, faça um novo vídeo mostrando os rendimentos do move e também durante a semana. Então se inscreva aí para você acompanhar comigo. A projeção de eu ganhar mais 20 move até o final da semana. Esses move você pode converter ou você pode devolver ele para os stakes para aumentar os seus rendimentos, fazendo um juro composto, maximizando os seus ganhos. Quero saber o que você achou dessa plataforma, se você já conhecia. Porque atualmente, creio que você não conheça, só que você não foi inscrito. Ela ocupa uma posição de 1.321 no ranking. Quando eu trouxe no vídeo, se vocês viram o anterior, ela estava no lugar de 2.700. Ou seja, ela caiu bastante posição, melhorou sua colocação. Volume, está bem interessante. Qual carteira utilizamos? Vou deixar o link na descrição. Ponte Network é uma carteira que você pode usar para Aptos e para Suite, que são as duas. Onde você pode comprar o token? Aqui na CoinExit, tá? Na Hotbit, na verdade, você pode estar comprando. E aqui na Ponte Indireto e na PancakeSwap. Por que eu estou avaliando esse projeto? O que nós notamos aqui? Quando teve seu lançamento, devido a baixa liquidez e o airdrop que teve, ela saiu de 2 dólares praticamente, caiu para 20 centavos de dólar. Encontrou um suporte em 14 centavos, esse valor eu quero comprar mais. E no tempo mais curto, o que nós notamos? Quem fez o curso Universo Cripto se tornando membro do canal, nota que esse movimento aqui é um movimento de alta formando um pivô. Qual que é a formação do pivô, pessoal? É um N. O que nós esperamos aqui dessa movimentação? Eu quero que ele suba, faça esse movimento, toca aqui, tá vindo aqui, ó. Vem aqui, vai fazer o rompimento dessa linha aqui que eu preciso que ele faça. Deixa eu ajustar aqui, que eu só não gostei muito da Hotbit. Ela é bem chaquinha, eu não comprei por aqui, tá bom? Comprei pela Pancake. Vamos mudar a cor aqui, colocar um amarelo aqui. Essa é a linha mais importante que vai em 0,29 centavos. Por que mais importante, pessoal? Caso rompa 0,29, vamos experimentar uma lacuna de preço. Porque quando o preço caiu aqui, ele caiu de uma vez. Então não temos resistência. É zero resistência. Passou os 0,29 centavos, pum, pode ir direto ali por 1 dólar, 1 dólar.5 e podemos, de menos deslumbrar, 2 dólar. Caso eu volte para 2 dólares, isso vai ser uma maximização de investimento de 7x. Peço a você, se não for inscrito, se inscreva e vem fazer parte da nossa família para não perder esse tipo de conteúdo. Conta para mim se você vai fazer seu stake de move, se você conhecia esse projeto, se você gostou dele. Antes de qualquer investimento, estude o projeto e tome suas decisões. Afinal, o canal é para isso, para mostrar oportunidades para você. Pessoal, 20 horas tem vídeo no canal, trazendo informações relevantes sobre o mundo de criptomoedas e games e NFT. Nos vemos mais tarde com um vídeo no canal. Tchau. Tchau.